O Leleto voltou É rei vir na favela Oi, de copa na mão, hoje o pai tá meque Ela empina a chamando no meio da dezessete Só sai de leve, sai de leve, sai de leve Trabalha pra quê? Segunda-feira é dominguinho Eu tô virado desde sexta, é fogo no parquinho Aí anima, né? Até espata bad Só sai, só sai, só sai, só sai, só sai, só sai, só sai Gente lenta